Aranha Pequeninha te vi fugir de mim Ela subiu bem alto e caiu pelo jardim Ei, irmãozinho, toma cuidado aí Aranha Pequeninha acaba de cair Aranha Pequeninha, mamãe vai passear E enquanto isso você vai se comportar Não vá pra longe, fique de barriga cheia E Aranha Pequeninha saiu da sua teia Aranha Pequeninha, feliz se a explorar A ceia pelos galhos com sua teia balançar A teia arrebentou e na água ela caiu Vou te ajudar, não se preocupe, ninguém viu Aranha Pequeninha te vi fugir de mim Ela subiu bem alto e caiu pelo jardim Ei, irmãozinho, toma cuidado aí Aranha Pequeninha acaba de cair Aranha Pequeninha, ela fugiu de novo Ela está com medo, não quer saber de jogo Ela ficou presa no chiclete, pobrezinha Aranha Pequeninha, vou te dar uma ajudinha Aranha Pequeninha, não consegue mais fugir Ela está cansada e só pensa em dormir Não se preocupe, nós somos seus amigos Vamos levar Aranha Pequeninha, vamos levar Aranha Pequeninha ao seu abrigo Aranha Pequeninha, vamos levar Aranha Pequeninha, vamos levar Aranha Pequeninha ao seu abrigo Bebê tubarão Bebê tubarão, tudo-jum-lub-lub, balance as mãos Tudo-tururu-tururu-balance as mãos Irmão tubarão, tudo-tururu-tururu- irmão tubarão, tudo-tururu-tururu- bata as pernas, tudo-tururu- turu- bata as pernas Irmã tubarão, tutururu-turu Irmã tubarão, tutururu-turu Mexa os braços, tururu-turu Mexa os braços Mamãe tubarão, tutururu-turu Mamãe tubarão, tutururu-turu Vou mergulhar, tutururu-turu Vou mergulhar Papai tubarão, tutururu-turu Papai tubarão, tutururu-turu Vou nadar, tutururu-turu Vou nadar! Vamos caçar Vamos caçar Vamos fugir Vamos fugir Estamos seguros Conseguimos Conseguimos Filha, filha Sim, papai Comendo biscoitos Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Bebê, bebê Sim, irmão Comendo doce Não, irmão Contando mentiras Não, irmão Abra sua boca Ah, ah, ah Irmão, irmão Sim, irmão Comendo lanches Não, irmão Contando mentiras Não, irmão Não, irmão Abra sua boca Oh, oh, oh Filha, filha Sim, papai Sim, papai Comendo biscoitos Não, papai Contando mentiras Não, irmão Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vamos sentar e comer nossa comida Temos rosquinhas E biscoitos Eu tenho pizza E doces E alguns lanches Guarde pra mim Nós amamos dividir nossa comida Que grande família Velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda Ele tinha alguns tocos Ia, ia, oh Era oink aqui Era oink ali Oi pra cá Oi pra lá E pra todo lado Oi O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda Tinha algumas vacas Ia, ia, oh Era mu aqui Era mu ali Mu pra cá Mu pra lá E pra todo lado Mu O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda Tinha umas ovelhas Ia, ia, oh Era bé aqui Era bé ali Bé pra cá Bé pra lá E pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda ele tinha alguns tacos Ia, ia, ó Era oi que aqui, era oi que ali Oi pra cá, oi pra lá e pra todo lado Oi, velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E o velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda ele tinha alguns tacos Ia, ia, ó Era oi que aqui, era oi que ali Quatro a cá, oi pra lá e pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda ele tinha alguns cavalos Ia, ia, ó Era relincho aqui, era relincho ali Relincho aqui, relincho ali, relincho pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ó O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda ele tinha umas galinhas Ia, ia, ó Cocó aqui, cocó ali Cocó pra cá, cocó pra lá, pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Três macaquinhos no trampolim Um caiu e machucou um pouquinho Liguei para o médico, ele disse assim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Ah não Cinco macaquinhos no trampolim Um caiu e machucou um pouquinho E para o médico ele disse assim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Quatro macaquinhos no trampolim Um caiu e machucou um pouquinho Liguei para o médico, ele disse assim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Três macaquinhos no trampolim Um caiu e machucou um pouquinho Liguei para o médico, ele disse assim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Nenhum macaquinhos no trampolim Um caiu e machucou um pouquinho Liguei para o médico, ele disse assim Nenhum macaquinho no trampolim Dois macaquinhos no trampolim Um caiu e machucou um pouquinho Liguei para o médico, ele disse assim Nenhum macaquinho no trampolim Brinque em segurança no trampolim Então você pode ficar mais um pouquinho Liguei para o médico, ele disse assim Fiquem seguros no trampolim Eu amo minha moto E vou bem rápido, opa! Mas eu não consigo parar Ai, eu caí! A minha pipa está pensando que é um arco É um dia junto Ai, meu coelho! Crianças tenham cuidado Brinquem em segurança Então se a pipa ficar presa em algo Chame o papai ou a mamãe Vou te pegar Ai, como dói! Eu caí na escada E agora tenho um totói Crianças tenham cuidado Crianças tenham cuidado Brinquem em segurança Usem o corrimão na escada Sempre com muito cuidado Eu amo minha moto Eu amo minha moto E vou bem rápido, opa! Mas eu não consigo parar Ai, eu caí! Crianças tenham cuidado Tem que ir em segurança Um protetor e um capacete Então venha brincar comigo Pulando, pulando Eu vou bem alto Ai, esse é a mim! Cuidado, crianças Assim vocês podem cair Olha o elençoitinho Caiu e se machucou Os pés não querem ter um machucado Então vem, vem com cuidado